Você já vai na rua já com a intenção de Ah, eu vou comprar uma fralda, eu vou comprar um negocinho A fralda eu vou fazer no chá, né? O chá de bebê, aí o povo traz a fralda Ah, né gente? Porque a gente conhece tanta gente, né? Isso aí! Mas a gente já está ganhando alguns presentes, uma roupinha ou outra Que delícia! E é por isso que a gente preparou agora Meu Deus, o que? Uma linha do bebê! Venda de novo! Aqui Tem que ficar vendadinha Vamos lá Vem, Jojo, né? Aqui temos a mala, a malinha do bebê Ó, a gente vai te ajudar a organizar a malinha do bebê Porque é na hora, né? Pra não sair desesperada, correndo Então tudo que você botar aqui na malinha É que já vai com você pra você já deixar pronta pra maternidade Tá bom E aí você diz que sim ou não, se você quer botar na... Ah, tá E aí você pode pedir ajuda a platéia, que a platéia vai ajudar vocês A platéia me ajuda, hein? Vocês são meus olhos Então, tem algo aqui na minha mão que eu acho que deveria botar na mala Ai, Jojo Eu acho que deveria... Sim ou não? Olha, eu acho muito útil, muito útil Então bota na mala Eu também acho Bota na mala Bota na mala Ai, meu Deus, que medo Eu acho que pra sua segurança também Com certeza Eu acho que é muito importante Tá, então vou perguntar, esse que tá na sua mão, eu vou usar ou o neném? Os dois Os dois Os dois Muito importante Muito importante Gente, vai ter gente rindo É de alegria É de alegria Porque você vai estar segura É, porque você vai estar segura A platéia Gente, que absurdo Essa platéia não vale nada, hein, Jojo Gente, olha Ah, com certeza eu colocaria Nossa, esse foi unanimidade, então pode botar Gente, minha palavra não serve de nada a você, Jessica Ellen Credibilidade de centavos, hein, Jojo, com a Jojo Gente, ah, eu acho assim que isso aqui não pode faltar Não, de jeito nenhum Não, bota na mala, não bota? Não, não Não, não bota na mala, não Ah, eu vou na platéia, então pode botar Gente Então vai ficar na mão do povo A voz do povo é a voz de Deus Porra, tô fodida Não tenho credibilidade nenhuma Vocês também não tomem muita dica Eu acho que isso aqui vai ser Não Sim Sim Esse aqui vai ser muito importante Higiene é muito importante Higiene é sempre muito importante Bota na mala Muito importante Gente, mas tem Sim, a maioria Tem uma pessoa falando não Sim Você vai usar muito Não, não vou botar Não, não quero esse Não Não colocou Não, não, não Isso aqui eu acho que deveria ir sim na mala Sim Abre a mão, vou deixar você Só vou passar na sua mão, ó Ai, o que é isso? A gente tá tentando te ajudar, Jessica Ai, meu Deus A voz Ai 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 Eu não sei o que que é Ai, gente, o que que é isso? É aquele negócio de pendurar pro neném? Eu acho que seria bom botar Leva a Noel Bota ou não bota? Sim Então bota, bota Tá, tá Gente Tá feita a mala? Que agonia Eu acho que tá faltando alguma coisa Ah, isso aí sim, com certeza Com certeza Com certeza Crucial Deixa eu pedir Crucial Tati, coloca ou não coloca isso? Na sua opinião? Eu acho que coloca, né gente? Eu quero ver a opinião da Tati que tem dois filhos Coloca A Tati disse que sim Que ela colocaria Tati, bota Olha aqui Eu acho que é bom Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Que isso Meu Deus Depois ela vai ficar chateada comigo Ai, gente Que que é isso? Olha só Olha só Dá o molho massa O que que acontece? Tá, última coisa da mala Ai, meu Deus do céu Sim ou não? É duas coisas pra gente botar na mala Ó Agora é o seguinte Agora é o seguinte Vou botar na mala por conta própria Ai, eu tô com medo dessa mala Ai, gente Não, Jojo Jojo encheu a mala Ai, meu Deus Deixa eu ver aqui nessa mala Jojo vai pagar excesso de peso da bagagem, Jojo Ai, meu Deus Como você vai de executiva, só pode 32 quilos Vem pra cá, meu bem A Jojo encheu a sua mala Você vai mais do que preparada Calma, calma Pelo amor de Deus Tira as vendas A mala do bebê tá prontinha, amigos Branco Toda a sua Eu tô com medo de abrir Não Você me enfiou o dedo nesse fundo dessa galinha É, foi Não Você botou o dedo em alguma... Ah, isso aqui é super importante Gostei, gente Obrigada A camisorinha Foi isso aqui que você fez Foi, foi O que que é isso aqui, gente? É um plug anal O que que é isso, Jojo? Ah, um plug anal Essencial Isso aqui, pra que essa porra, gente? A segurança Ai, que isso A segurança, amiga A questão de segurança Tem que ficar segura É importante E o abacaxi trabalhou tudo Obrigada, gente Ó Tudo que você achar legal Ai, meu Deus Você pode botar aí Que vai tudo pra você Ah, obrigada, produção Obrigada, gente Tô com a pele Vou levar junto com o meu balde de enjoo Tchau